Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Noite Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração e como é bom nós estarmos unidos nessa fé recebendo uma palavra que nos enche, que nos transforma, que nos cura, que nos liberta tem gente que já criou o hábito de assistir os devocionais indo para o trabalho, estudando, na hora do almoço outras pessoas fazendo as suas atividades domésticas e como é bom nós meditarmos na palavra do Senhor porque é essa palavra que nos cura, que nos transforma, que nos liberta, é uma verdade então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem permitido nós passarmos obrigado pelos dias bons, obrigado pelos dias maus obrigado porque temos dormido e levantado e o Senhor tem cuidado de nós obrigado porque nós estamos respirando Senhor nós te agradecemos pela vida e te louvamos por tudo continua abençoando essa pessoa que parou para ver esse vídeo fala o coração dela de uma forma tremenda abençoa os inscritos, membros, colaboradores desse canal o Senhor continua abençoando os patrocinadores e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra na internet fica conosco, em nome de Jesus, amém glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez, mãe de paz e você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias não tem problema, você pode voltar às 6 da manhã meio-dia, às 18 horas sempre vai ter uma palavra poderosa no teu coração beleza? o texto que está no meu coração está no livro de Êxodo Êxodo 20, versículo de número 1 em diante então falou Deus todas essas palavras eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhes dará culto porque eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem até aqui está bom está certo? o capítulo 20 de Êxodo nós vamos ver Deus estabelecendo as leis para que o povo de Jael não fugisse da vontade dele Deus coloca leis para que houvesse limite no meio do povo e é importantíssimo toda a sociedade ter leis porque se não tem leis nós nos tornamos animais no meio da terra então nós precisamos de leis para ter limite sobre as nossas vidas e Deus sempre foi a favor disso tanto que desde o início você vê Deus colocando lei para o povo de Jael e um dos primeiros mandamentos ou um dos mandamentos que Deus colocou para o povo de Jael foi esse não adorar imagem não prestar culto a objetos não render louvores a adoração a qualquer tipo de imagem na terra acima dos céus ou venerar qualquer tipo de imagem que há sobre a terra Deus está sendo muito claro aqui em Êxodo capítulo de número 20 para que Jael não corrompesse a sua adoração tudo isso é por causa do caráter de Deus Ele é um Deus santo então Ele exige que esse relacionamento seja também um relacionamento santo um relacionamento voltado com compromisso então Deus é tão exigente que Ele não quer que você adore o objeto e depois adore Ele adore outros Deuses e depois adore Ele por isso que Tiago fala que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus então você vê de maneira muito clara Deus estabelecendo lei dizendo eu não quero idolatria eu não suporto a idolatria sabe e a gente precisa aprender com isso porque Deus não divide a glória dEle com ninguém sabe Deus não quer que eu guarde imagens Deus não quer que eu guarde objetos está no texto eu estou lendo a Bíblia isso no capítulo 20 Deus não quer que eu faça essa construção de adoração porque a partir do momento que eu divido essa glória com objetos ou com outros Deuses ou com outras entidades eu perco os princípios do Senhor Mateus capítulo 6 Jesus falou que não tem como servir a dois senhores porque há de agradar a um e desagradar o outro contudo a gente precisa ampliar essa ideia de idolatria porque idolatria é muito mais do que dobrar o joelho diante de imagens idolatria é muito mais do que dobrar o joelho diante de objetos idolatria é muito mais do que venerar objetos, circunstâncias e oferecer louvores idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus aí você vê como é que a palavra começa a estreitar e apertar no nosso coração porque tudo que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria então se o teu smartphone toma o lugar de Deus você está idolatrando se a sua namorada toma o lugar de Deus você está idolatrando se o seu namorado toma o lugar de Deus você está idolatrando se você dá mais tempo para os seus filhos do que para Deus você está idolatrando em relação à família tem um versículo que Jesus foi muito sério que ele falou que aquele que não deixa pai não deixa mãe para caminhar com ele não é digno dele Jesus foi duro com os discípulos quando um dos discípulos quis sepultar fazer aquele processo de ritual aquele fúnebre Jesus falou não, não, não quem não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim sabe deixa que os mortos enterrem os seus mortos basicamente essa era a ideia do que Jesus queria passar Jesus não estava não se compadecendo do sentimento do discípulo o que Jesus estava dizendo era justamente isso ele precisava estar em primeiro lugar a prioridade tinha que ser ele ele deveria estar em primeiro lugar então em primeiro lugar não é o seu marido em primeiro lugar não é sua esposa em primeiro lugar não é o seu filho em primeiro lugar não é o seu dinheiro em primeiro lugar não é sua casa em primeiro lugar é Deus sabe nós dizemos que Deus é o primeiro na nossa vida mas nós damos pouco tempo da nossa vida para ele quer ver uma coisa quanto tempo você ora quanto tempo você para para ler a Bíblia tem pessoas que o único contato com Deus que tem é quando assiste um vídeo meu sabe é por mais que esse vídeo ele venha edificar a sua fé e venha te ajudar a se fortalecer espiritualmente ele não é o essencial para você ter relacionamento com Deus mas então qual é o essencial dobra o seu joelho em casa fala com Deus constrói um relacionamento leia a Bíblia constantemente sabe essa é a instrução que nós devemos ter então a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida e eu espero que você não quebre esse princípio que Deus seja sempre o primeiro na sua vida pai nós entendemos a tua palavra entendemos que nós devemos te buscar em primeiro lugar e que nada pode tomar o seu lugar agora abençoa essa pessoa consentiza o coração dela te colocar em primeiro e se porventura ela tem dividido a glória com outra área da vida dela que o Senhor venha aliar a sua fé aliar o seu coração porque a tua palavra diz que somente a ti adorarás e somente a ti prestarás culto nós te damos graça por esse dia em nome de Jesus amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo recebeu essa palavra concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus então compartilha essa mensagem com um amigo com um colega manda para mais pessoas para que elas recebam a palavra se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo em azul tem o botão chamado seja membro clica nele e você vai se tornar o intercessor do meu ministério se você quiser de alguma forma deixar uma oferta no meu ministério pastor os devocionais tem me abençoado muito eu queria de alguma forma semear no seu ministério como é que eu faço? aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração te guardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Mãe de Paz com uma palavra poderosa para o seu coração e fica com essa palavra na sua alma Deus não divide a sua glória com ninguém Deus não quer ser o segundo do teu coração Deus não quer que você fique dedicando pouco tempo para Ele do seu dia é 3 minutos de oração é 1 minuto lendo a Bíblia é priorizando o filho pai, mãe amigo, colega ou até mesmo você esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar sabe? não seja um idólatra não deixar nada roubar o lugar de Deus na sua vida até amanhã